O Mastin tibetano é uma raça de cão enorme e imponente. Essa é uma raça originária do Tibete e que tem sido criada por séculos como um cão de guarda e proteção. Por sua força e coragem, esse cão possui grande importância cultural. Com seu enorme tamanho, pelagem densa e pesada e também uma aparência muito imponente, esse cão possui traços únicos que o tornam tão impressionante. Os Mastins tibetanos são cães muito protetores e leais, principalmente aos seus donos, sendo calmos e gentis com aqueles que conhecem, mas também podem ser muito agressivos caso se sintam ameaçados ou se sua família estiver em perigo. Pelo seu porte, eles precisam de muito exercício e a socialização é fundamental, além de uma dieta saudável e cuidados veterinários regulares. Treinar esses cães para que eles possam ser controlados de forma segura e eficaz é algo fundamental, principalmente para cães que vão viver em sociedade. Enfim, esse é um cão que enfatiza a lealdade e proteção da família. Se você por um acaso busca um cão grande e protetor, essa pode ser uma raça muito aconselhável. Você já conhecia o Mastin tibetano? Deixe aqui nos comentários e também não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para você receber novos vídeos que formos publicando aqui no canal.